A única coisa que eu sei que ela era guerreira, assim como ela saiu daqui do Nordeste, como todo nordestino sai com o objetivo de conseguir algo lá na frente, e ela vinha conseguindo as coisas dela através do suor dela, sem precisar derrubar ninguém, porque é uma coisa que para a gente está sendo um momento muito difícil de entender, porque por mais que a morte chegue e a gente seja surpreendida, foi uma situação que para a gente está sendo muito difícil, essa situação que está acontecendo com ela, o que aconteceu com ela. Ela estava saindo do trabalho, aonde ela está caída é diferente do trabalho dela. Justiça, que não fique impune, que possa divulgar isso daí e a autoridade vinha pegar a pessoa que fez isso, porque ela não merecia isso, ela só queria cuidar da filha dela, só isso. Que faça justiça pela minha filha, é tudo o que eu peço. Minha filha só tem 22 anos, durar a vida de minha filha desse jeito, dessa maneira. Que justiça seja feita.